Ai gente, aqui ó, parte 1 já tá aí no canal, agora parte 2 foi de produto de limpeza. Galera, eu não sou adepta a comprar produto de limpeza, já falei isso em outros vídeos, mas quando você encontra um negócio que custa 7 no mercado ali por 2 reais, você não vai levar? Ah, levei, em homenagem a minha amiga Heloísa, de Berzonte. Bom, vassoura foram duas, saiu por 2 reais essas vassouras aqui, ó. Ela não é aquela brastempe, mas ó, tá? E a outra é rosa, tá lá fora, já tá usada. 2 reais. Uma nem paguei, a mulher me deu. Porque tava sem cabo, foi pra levar. Bora. Saiu por 40 centavos, peguei 3 bombrils, é o que tinha lá, esponja de aço, bombril é marca, né galera? A gente sempre erra essas vassouras, né? Tupperware, bombril, essa esponjinha, ah, mas será possível? Vamos pegar ali comigo, porque nós somos dessas. Eu já quero guardar, só tá, vamos. Essas esponjas aqui, o Vini pegou, isso foi no último dia, tudo com 75%, a compra ficou de 470, tem nota ali, vou pegar, vai ver se eu achar ali, peraí. Ah, gente, não é a nota, né? Tá lá, minha bolsa aqui é de, ó, de 360 por 117, foi no outro dia, foi na sexta. Ah, não é essa daqui. Ó, gente, de 400 e pouco ficou. Eu comi, tá bom? Comi. Você que tá arrumando com esse celular que eu boto, meu Deus, aparece? Eu, hein? Tô pirada na batatinha. Comprei um ganchinho aqui, nem sei por quanto sai, acho que sai por 50 centavos. Lixo, sai por 3 reais, eu acho. Esse daqui, esses 60 sacos, e mais esse daqui, ó. É o que tinha lá, eu fui pegando, gente. Mas esse aqui, ó, sai por 5 reais, custa 14. Acho que sai por 5 reais. Esses fardos aí de papel gênico, eu gosto muito desse papel gênico do dia. Quando eu morava em Minas, eu vinha, qualquer dia eu levava desse. Sai por 40 centavos. Vou fazer uma média, tá bom, gente? Tá bom, gente? Essa aqui, um dia saiu por 2 reais. Essa aqui saiu por, acho que 1,20. Já comprei, porque agora, né, gente? Tô louca da unha pintada, da unha alongada, da unha escambal. Olha lá que bonitinho. Já mudei, já encortei, já tô com rosa. Daqui a pouco eu vou alongar com fibra de vidro. Bom, esse daqui, ó, no primeiro dia tava 1,99, depois... Acho que foi 1,20. Então, são dois Mr. Músculo. Esse óleo de peropa aqui, grandão, de 500 ml, saiu por, acho que uma faixa de 2 reais. Esse aqui eu lembro. Saiu 2,20. Você não vai levar, amiga, sua louca? Um negócio desse aqui? Um litro? Ah, levei, né? Aqui, ó. Esse aqui também, desengordurante, 3 em 1, do marca dia. Né? É bom que isso daqui depois, eu só vou comprar refluxo de qualquer outra marca e boto aqui dentro. Por isso que eu peguei. Saiu por 3,99, eu me lembro. Não, 2,99. 1 e pouquinho, 1,70, não deu 2 reais isso aqui. Muito cheiroso. Mais um desse, da Johnson. Também eu tenho um rack novo. Quero ver se não vai ficar lindo, brilhando. Brilhando. O que mais? Ah, esse daqui o Vini pegou, levamos, acho que saiu por 2 e pouquinho. Bom, o desconto é esse, galera. Não adianta eu falar preço aqui pra vocês, na risca, igual eu gosto de fazer, por causa de que eu, não sei o que tá, não, meu Deus, e o desconto aqui foi 70%, tá bom? Isso aqui ia ser por 2 reais. Lembro que a gente falava, só fazia as contas. Olha esse pacotão aqui de leite sobre descida. Tá? Esses de 10, saiu por 3 reais. O Vini fez a conta, a gente pegou. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente tem gilete aqui pro ano inteiro. Pro meu amordinho fazer barba, meu filhote. Tá? 50 centavos saiu isso aqui, ó. 35 curativos daqueles que é resistente à água. 49 centavos, que eu lembro que a Mota do Caixa fez a conta, duas passas de dente. Uma bolacha perdida aqui, porque eu não achava ela, gente. Saiu por... Acho que 80 centavos que a gente fez a conta, porque ainda tem o Clube Dia, galera. Tem coisa que eu lembro. Aí deixa eu acordar ali. Ah, eu já vou bater perninha em Suzano com o Vini. E a gente vai... Gravar pra você em umas lojas bacanas no shopping. A gente vai almoçar no shopping de Suzano. Ó. E faz tempo, da outra vez que eu vim aqui, eu queria já ir filmar uma loja lá bacana de utensílios domésticos pra vocês. Ó. Esse aqui tava sem a caixa, a moça passou pelo preço do bozano. Que saiu 2 reais. Creme de barbear. O Vini pegou 4 com esse aqui, ó. Tudo do Vini. Esse daqui saiu por 3 pila, eu acho. Tá precisando disso aqui? Não. Mas pegamos. A gente vende. Creme de pentear. Esse daqui o preço, não sei se era 7 ou 8, mas tinha 70%. 70% pegamos 3. Que tinha lá. Eu ia pegar esse aqui, né? Mas pelo último dia, baratinho, a gente pegou. Ah, gente, é dessa. Esse aqui não foi no último dia, foi no segundo. Esse aqui saiu de 33 por... 15,90 os dois. Eu lembro porque isso aqui é caro. Eu falei, vou fazer a conta, ver se compensa. É lógico que compensa, galera. Eu, hein? Ah, ele é, mas e é muito. Que muito? Tá longe a validade. Deixa eu ver se aqui é a validade. Vamos achar. Achei. Olha, 2021. Misericórdia. Até lá já acabou antes, né? Pelo amor. Ah, mas talvez você destralhou um do tal. Mas aí eu morava em Minas, que eu moro na perda praia. Só esse janeiro vindo e acabou com um desse aqui, ó. Tá quase no final. O bicho é branquelo. A gente passa mesmo, porque a praia em janeiro aqui é ardida, hein? Mais um. Saiu por 5 pila. Ai, meu Deus do céu. E o fator 15, também não poderia perder por 5 pila. Validade, também tava boa. Graças a Deus. Um desse aqui. Saiu por... Uma média, acho que uns 2 e pouquinho. Esse saiu 3 reais. E eu lembro a maioria dos preços. Mas é aquilo que eu falei pra vocês. Vocês sabem o preço dessas coisas aqui? Joga 70% aqui. Só esse aqui que foi do outro dia que tava aqui. Porque eu quis colocá-lo junto com o produto de beleza. Que foi com 50%. Mas eu já tinha o clube de dia. Você quer saber? Nem sei se teve mais desconto em cima disso aí, não. Isso aqui é um álcool pequenininho. Que tava até aberto. A moça acabou de fechar pra mim. Paguei. Saiu por 1,20. Porque eu quero aproveitar o frasquinho. Depois que eu tiver acabando o outro, já diminui aqui. Qual que é? Qual que é? Ó. 2, 4, 6. Algodão. Algodão. Qualidade? Isso aí é indeterminada, né, gente? Mas tá aqui, ó. 2.022. 50 centavos. Levei. Acho que 1,60 saiu esses desodorantes. Peguei uma caixa cheia. Tudo quanto é cor, sabor. Queridos, o Vinícius, o Fragancio, o Escamal. Deixamos tudo. Porque era muito fedido. Eu só gostei desse daqui. Eu só tinha 4 verdes. Peguei os 4 verdinhos. O Vinícius não quis pegar nenhum desse aqui. Tinha um monte de masculino. Porque ele não gosta de rolon. Então, deixa eu ver o que mais. Tem mais coisa aqui. Achei. Ah. Saiu por R$1,00 essa caixinha aqui inteira. Eu tô dizendo a média. Porque às vezes são R$0,90, R$1,10. Eu tô fazendo uma média porque... Pra julgar 70%. E esse daqui. Essa bomba aqui, Maravigold, aqui. Da Nelly Gold. Saiu por... Vamos ver a validade estranha aqui. Que eu nem vi, gente. 2022. Achei isso mesmo. Grandona essa bomba aqui. Saiu por R$3,00, acho. Essas pilhas aqui, ó. Saíram de R$15,00 por R$5,00. E essa aqui, não sei se tá barata ou se tá caro. Não sei. Pegamos um monte, mas a gente deixou. Só trouxe uma de cada. Porque a gente não sabia os certos preços. Já que tá super faturado lá, né? E um isqueiro grande que tava lá perdido. Porque isqueiro é sempre bom você ter. Porque eu não tinha nenhum esse dia. Eu comprei um pequenininho por R$2,50. Lá no Amarinho Fernando. Esse aqui é do grande. Deve ter saído esse aqui por uns R$0,80. Tá bom? Sim. É uma média. Olha. Então, esse ano, nós estamos no final de abril. Eu tô gravando esse vídeo pra vocês. 30 de abril. Eu não gosto de falar a data. Mas eu acho que esse aqui eu só vou comprar o ano que vem. Porque não é possível. Vim e fica integral na escola. Se você entrar às 7h30, sai às 4h30. Meu, vou falar pra você. Pra falta de faxina agora não vai ficar, né? Vou gravar vlog de faxina pra vocês, mis amigas. Eu sei que vocês gostam de assistir o povo aí. Lavando pivado, acelerando, acelerando, limpando, limpando. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Nossa. Ah, ia ter mais uma parte. Sim, isso aqui é a parte 2. Agora tem a parte 3 que vai incluir... Umas outras coisas ali que vocês vão entender. Daqui a pouco, hein? Deixa um joinha aí, paléia. Se inscreva no canal. Partilha o vídeo. Beijos. E ó, tem vídeo do alongamento da minha unha aí no canal. De acrigel, acho.